A Corte da Viola A Corte da Viola Eu tô vendo ela sentada aí, olha, esses papéis, mas na realidade eu não sei a finalidade disso aí. Ela tá matando um civista, ela tá ganhando tempo com o expediente, dentro do expediente. Eu uso a vassoura, o rastel, a enxada que é pra tirar o de maqui e esse chucho aqui pra pegar o papel. Máquinas, né? Máquinas de lavar, máquinas de passar, ferro de passar a mão mesmo. É caneta, é pressurador de papel. A colher, a concha, a panela, o prato, a lavadora, o ferro. Chega? Eu uso o computador, usar a imaginação. O trabalho, muitas vezes a gente fala assim, trabalho tem que pegar na enxada, né? Tem que cortar árvore, tem que fazer aquela coisa ocupacional, usar as mãos, o corpo, né? Mas não, o trabalho, ele diversifica através de cada, vamos dizer assim, de cada estudo, né? De cada pessoa, por exemplo, o Helena. Eu, por exemplo, trabalho com as mãos, com a caneta, eu escrevo, né? Então eu tô trabalhando. O livro é um instrumento, ele nos ensina a exercitar as nossas funções. Eu, por exemplo, com 65 anos, já aprendi muito através de livro, né? Talvez você faça um trabalho com coisas pesadas, se você lendo, você vai fazer um trabalho mais maneiro. Dependendo, né, da profissão da pessoa, talvez ela ocupa mais o livro do que essas outras coisas que eu ocupo, né? Ela está muito concentrada, possivelmente, deva estar trabalhando. Se ela está lendo alguma coisa, ela está adquirindo conhecimento, talvez, para passar para algumas pessoas. Oi, professor, oi, professora. Você sabe que o meu trabalho é apresentar este vídeo do Pro Formação. E antes mesmo de eu começar a falar, eu já estava trabalhando. Esse aqui é o roteiro do nosso programa de hoje. É aqui que está escrito tudo o que eu falo e tudo o que você vê. Ler e estudar esse roteiro faz parte do meu trabalho. E a minha voz e o meu corpo são as principais ferramentas que eu utilizo para trabalhar. Eu sei que você aprendeu coisas novas sobre ferramentas nas aulas do Pro Formação. Agora, você vai ver como aplicar seus novos conhecimentos numa atividade prática. Uma atividade que vai ajudar também a ensinar conteúdos de ciências, filosofia e matemática. Essa é a casa da Daiane, aluna da professora Regina. Olha só com que atenção ela observa a mãe fazendo almoço. Parece até uma pequena cientista. Para a gente entender melhor por que a Daiane está tão interessada assim no trabalho da mãe dela, é preciso voltar um pouco no tempo e começar pelo começo. A primeira etapa da atividade é a preparação da professora. Ela observa uma amiga preparando o almoço. Mas o que será que ela está escrevendo naquela folha? Vamos dar uma espiadinha mais de perto. Faca, tigela e travessa. O que será que a professora vai fazer com essa lista? Aí está a lista que a professora Regina escreveu na cozinha da amiga dela. E agora, a lista está servindo para a professora fazer alguma outra coisa. Ferramentas na cozinha. Ferramentas na cozinha. Ah, vamos ver isso mais de perto. Ah, entendi. A professora está preparando uma espécie de tabela com os itens da lista. Colher, escorredor, espeto e outras ferramentas que a gente costuma usar na cozinha. Com certeza, esta tabela é que vai orientar a observação dos alunos mais adiante. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o tema trabalho. As profissões, as várias profissões que existem. Por exemplo, eu estou aqui hoje trabalhando, né? Então, eu tenho certeza que os pais de vocês, as mães, também devem trabalhar, né? Quem gostaria de falar? Suzane. É, o que? Seu pai trabalha, Suzane? Trabalha. O que ele faz? Ele é pedreiro. Ele é pedreiro. E o que um pedreiro faz? Ele faz casa, arruma teto. E quais são as ferramentas que seu pai utiliza nesse trabalho dele? Colher de pedreiro, enxadão, sarrinho, pá. Fala, Rafael. Meu pai trabalha de vender parafuso, ferramentas e eletrodo, ferragens. E quais são as ferramentas que seu pai utiliza nesse trabalho dele? É, caneta, papel, papel carbono. Caneta, papel, carbono. Alguém mais quer falar? Daiane, sua mãe trabalha? Não. Mas quem faz o almoço lá na sua casa? Ela. E o que mais que ela faz lá na sua casa? Limpar casas, faz almoço, arrumar quartos. E isso não é trabalho? Gente, vocês não acham que isso é trabalho? É. Muito bem, Daiane. Muito bem, professora. É um trabalho, sim. O que a sua mãe faz lá na casa? Você observou como a professora está envolvendo a turma no tema da atividade? Ela está partindo da realidade dos próprios alunos. Ela deixa a turma falar à vontade sobre coisas que eles conhecem e aproveita a situação para fazer os alunos refletirem sobre o trabalho. Gente, como nós já estudamos, existem vários tipos de profissões, né? E nós dependemos de todas elas. Nós devemos valorizá-las, né? Numa conversa descontraída como essa, é mais fácil ensinar e mais divertido aprender um assunto muito sério, a importância social do trabalho. A professora faz os alunos perceberem que trabalho é a ação criadora do homem. Todo trabalho, inclusive o trabalho manual, envolve a imaginação. Quando não existe exploração, o trabalho é fonte de liberdade. E todo e qualquer tipo de trabalho deve ser respeitado e valorizado. Eu vou distribuir para vocês uma atividade que eu preparei. É só no fim de uma longa conversa que a professora distribui para a classe a folha de observação e explica para os alunos qual é o trabalho que eles vão fazer em casa. Vocês vão precisar, para responder essa atividade, observar a mãe de vocês preparando o almoço. Quais serão as ferramentas que ela irá utilizar para fazer esse almoço, certo? E também, vocês vão pegar o caderninho e vão anotar o que é, quais são os ingredientes, as quantidades que a mamãe usou. Se ela for fazer um bolo, você vai observar que tanto de farinha de trigo que ela irá gastar, que tanto de ovos, tá? Agora a gente sabe o que a Dayane está fazendo na cozinha, enquanto a mãe dela prepara o almoço. Ela está observando e anotando as ferramentas que a mãe utiliza no trabalho de preparar o almoço. Mãe, isso aqui é isso, corredor? Isso é o corredor. Pra falar a verdade, na realidade, é que pra você o nosso amor desencantou. Só que no meu caso... Isso me lembra um poema da Adélia Prado que eu adoro. É assim... Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas. Mas cantava. Boa tarde. Boa tarde. Vocês observaram a mamãe fazendo o almoço? Vou observar. Então vocês responderam a tarefa que eu passei, não responderam? Respondei. Muito bem. Quem gostaria de responder quais foram as ferramentas que a mamãe usou no preparo do almoço? Simone, o que ela usou? A minha mãe usou mais panelas. Panelas? E pra que serve essa ferramenta? Pra fazer arroz, feijão, carne. Muito bem, Simone. Quem mais? Fala, Raquel. Temos um socador de feijão. Hum, que delícia, hein? Quem mais? Fala, André. Minha mãe usou mais a faca. E a faca é uma ferramenta que serve para quê? Para cortar batatinha, cebola, carne, tomate. Ah, muito bem. Já deu pra perceber que nessa última etapa da atividade, a professora trabalha com os dados da observação dos alunos. Enquanto os alunos entendem como funcionam as ferramentas da cozinha, eles aprendem conteúdos de ciências. Marilena, desculpe me intrometer, mas está fazendo força à toa. É perfeito. Se você diminuir a superfície de contato entre a faca e o tomate, vai ficar mais fácil. Não entendi. Quero dizer que você precisa afiar a faca. Obrigada. É, Gina. Uma das coisas que eu mais gosto no ProFormação é fazer isso que eu acabei de fazer agora. Ensinar os conteúdos a partir das experiências que a gente observa no dia a dia. E isso não só com os conteúdos de ciências, não. Consultando o seu guia de estudos da Unidade 4, você vai ver sugestões de como trabalhar em vários conteúdos a partir da mesma atividade. A professora Regina, por exemplo, aproveitou a mesma ideia da atividade das ferramentas para ensinar matemática. Vamos ver por outro ângulo? Mãe, quantos grãos? 500 grãos. Nesta variação da atividade, a professora Regina pediu para os alunos observarem as quantidades de alimentos na cozinha. Minha cozinha estava na cozinha, eu só brinqueijo da cozinheira. Onde queria, porém não queria, pedia dinheiro, porque eu minha cozinha. Agora, ela está aproveitando os dados da observação dos alunos para ensinar números com vírgula. Gente, eu andei passando, olhando os cadernos e verifiquei que todo mundo fez a tarefa. Parabéns por isso. E escolhi o caderno da Daiane para comentar. A mãe dela usou farinha de rosca. Esse ingrediente, esse produto é comprado por quilo. E o meio quilo pode ser representado de várias maneiras. Pode ser representado 500 gramas. Pode ser representado por extensos, meio quilo. Pode ser representado através de números fracionários, meio quilo. E pode ser representado através de números decimais, 0,5 quilo. Muito bem. Agora, enquanto você revê o passo a passo da atividade, eu vou aproveitar para descansar um pouquinho. Porque, afinal de contas, apresentar esse programa não é moleza. Corta. Muito bom, Naita. Vamos fazer de novo. Isso. Muito bem. Agora, enquanto você revê o passo a passo dessa atividade... Corta. Vamos fazer de novo. Muito bem. Agora, enquanto você acompanha... Corta. 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 Vamos fazer de novo. Não. Enquanto você revê o passo a passo dessa atividade, eu vou aproveitar para descansar um pouquinho. Porque, afinal de contas, apresentar esse programa não é moleza. Você vê que, às vezes, eu tenho que repetir dez vezes a mesma cena e ainda tenho que fazer cara bonita para a câmera. Agora está ótimo. Bom. Na primeira etapa da atividade, a professora observa uma amiga cozinhando e anota os utensílios domésticos que são utilizados na preparação de um almoço. Depois, a professora, a professora, a professora, a professora, a professora, a professora usa a lista para fazer uma folha de observação, que serve para orientar o trabalho dos alunos em casa. A terceira etapa da atividade acontece na sala de aula. A professora conversa com os alunos sobre o trabalho humano, valorizando principalmente o trabalho das mulheres que cuidam da casa. Em seguida, ela distribui as folhas de observação e explica aos alunos o que eles devem fazer em casa. Na quarta etapa, os alunos usam a folha de observação para observar com objetividade as ferramentas utilizadas pelas mães durante a preparação do almoço. Na aula do dia seguinte, a professora usa os dados da observação dos alunos para explicar o funcionamento das ferramentas domésticas, ensinando ao mesmo tempo conteúdos de ciências. A professora usa a tahu мне comofo de adolescente, ensinando ao mesmo tempo útil ao mesmo tempo alumínio, mora em casa covid listamente o healado-almoço. Vem a ver, seu amor. Pode chegar mais perto. Então, o que o senhor achou? Muito bom. Parece, senhor? Parece. Gostou do meu trabalho? Opa, fantástico. E o que o senhor acha que se parece mais com o senhor? A foto ou o quadro? A quadro é melhor. Por quê? Não sei, parece que tem mais a alma da gente aí. É a fotografia. A foto. A foto? Por quê? Porque é idêntico aí. A pintura aí, o quadro. Por quê? Uai, porque é igual com a foto, é tirada, né? E assim não, é arte. É coisa que vem de dentro. E você, o que você acha? A foto, como aparência, representa melhor. Mas só que a pintura capta além da imagem dele. A representação da realidade através de imagens é um bom ponto de partida para uma atividade prática que pode ser desenvolvida na sala de aula com seus alunos. Agora, fique de olho porque essa atividade ajuda também a ensinar conteúdos de língua portuguesa. Para a nossa próxima aula, vocês vão fazer uma pesquisa. Para essa pesquisa, vocês vão procurar em revistas, jornais ou no material que você tiver na casa de vocês e vão recortar para trazer para a professora figuras de pessoas de qualquer idade e desempenhando qualquer tipo de trabalho. E se alguém aqui, o pai já fotografou a mãe fazendo almoço, lavando roupa, ou então a mãe já fotografou o pai trabalhando na oficina, no campo, em qualquer lugar. Eu quero que vocês podem trazer também essas fotos para a gente depois fazer o trabalho sobre isso. A segunda etapa da atividade é a pesquisa da professora. Ela procura as mesmas imagens que pediu aos alunos, imagens de gente trabalhando. Para fazer a pesquisa, a professora vai ao cantinho de leitura da escola. Visita a biblioteca pública, onde ela pode encontrar livros de fotografia e livros de arte. E finalmente, a professora termina a pesquisa em sua casa, procurando imagens do trabalho nos seus livros, revistas, jornais e fotos. Nesta etapa da atividade, a professora examina o material que pesquisou e escolhe as melhores imagens que representam situações de trabalho. E dá para perceber que a professora Regina incluiu na sua seleção de imagens várias fotos que retratam o problema do trabalho infantil. A professora encontrou aquelas imagens do trabalho infantil em dois livros muito bons que toda a escola deveria ter no seu cantinho de leitura. Um deles é este aqui. Serafina e a Criança que Trabalha. E o outro livro é este. Crianças de Fibra. Se a sua escola não tem estes dois livros, vale a pena anotar os títulos. Portanto, pegue uma caneta e um papel e tome nota. Serafina e a Criança que Trabalha. De Joazevedo, Yolanda Uzac e Cristina Porto. Editora Ática. Crianças de Fibra. De Yolanda Uzac e Joazevedo. Editora Paz e Terra. Pois é, a seleção de imagens é muito importante. Tem que ser feita com calma, com paciência. Quanto mais ricas forem as imagens, melhor funciona a atividade. Observe bem o que está acontecendo nesta etapa da atividade. À primeira vista, parece que a professora e os alunos estão apenas afixando no quadro giz as imagens que todos eles trouxeram de suas casas. Só que eles estão fazendo muito mais do que isso. Eles estão classificando as imagens de acordo com o tipo de trabalho que elas retratam. Trabalho no campo, na indústria, o trabalho no comércio, o trabalho doméstico e o trabalho infantil. A partir dessa classificação das imagens, o professor pode conversar com os alunos sobre a importância social do trabalho. E também sobre as situações em que o trabalho, em vez de ser um instrumento de libertação do homem, acaba sendo uma forma de injustiça social, como no caso do trabalho infantil. E analisando uma fotografia, é possível aprender muitas coisas sobre esse tipo de trabalho. A professora escolheu uma foto especial. Fez cópia para todos os grupos de quatro alunos. E agora vai trabalhar a foto em detalhes. Gente, agora que eu já distribuí, eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção essas fotos. Quem gostaria de fazer um comentário do que está vendo? Fala, Jânita. Aqui o menino está capando laranja. Muito bem, Jânita. Quem mais? Fala, vó. É uma criança que largou de estudar para poder trabalhar. Quem mais gostaria de falar? Fala, Monalina. Professora, que eu acho que ele está carregando um saco muito pesado e ele ainda tem que selecionar as laranjas e ele poderia estar na escola. A partir daí, quem mais gostaria de falar? Fala, Jânita. A professora incentiva os alunos a observar o maior número possível de detalhes da fotografia. E uma foto como essa tem detalhes de sobra para a gente observar. Onde estão as laranjas? Como é a pessoa que está recolhendo as laranjas do chão? Quantos anos deve ter esse menino? Por que será que ele carrega duas sacolas grandes? Por que ele apanha várias frutas ao mesmo tempo? Por que ele parece estar com pressa? Será que quanto mais laranjas ele recolher, mais dinheiro ele ganha? Será que ele vai aguentar o peso de duas sacolas cheias? Será que ele está se divertindo ou ele está trabalhando? Será que ele vai à escola? Pois é, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Pode ser. Mas é com as palavras que a gente acaba entendendo melhor as imagens e o mundo. Como no caso da atividade que a gente acabou de ver. E para você fazer essa atividade com seus alunos, é só você seguir o passo a passo. Na primeira etapa, peça aos alunos que tragam imagens de pessoas trabalhando. Na segunda etapa, pesquise você também o maior número possível de imagens do trabalho. Na terceira etapa, selecione as melhores imagens e escolha uma foto que retrata o trabalho infantil. Na quarta etapa, ajude os alunos a classificar as imagens de acordo com o tipo de trabalho que elas representam. E por último, discuta com seus alunos a realidade do trabalho infantil a partir do estudo detalhado de uma foto como esta. Hoje o meu trabalho foi falar com você sobre o trabalho. E você viu como é importante valorizar todos os tipos de trabalho. Uma escola precisa ensinar que o trabalho manual é tão importante quanto o trabalho intelectual. Que o trabalho doméstico tem tanto valor quanto o trabalho na indústria, no campo ou no comércio. Bom, hoje eu falei até sobre o meu trabalho, que eu acho muito importante para você que faz parte do ProFormação. Por isso, eu não posso terminar o programa de hoje sem antes falar sobre um tipo de trabalho muito especial. O trabalho de educar e de ensinar. Esse trabalho não começa nem termina na sala de aula. O trabalho do professor envolve o conhecimento da realidade dos alunos, a preparação das aulas e a formação continuada. A gente sabe que em muitos locais do Brasil, os professores não têm ainda condições de trabalho e salários dignos. E isso precisa mudar. E o ProFormação é só um começo. O mais importante é que em cada município, os professores se organizem e participem das decisões sobre o sistema de ensino, os salários e a carreira docente. Não é, Regina? É sim. O ato de educar é muito importante. Nós temos que ter muito, mas muito carinho com os nossos alunos. Porque nós não estaremos formando só futuros trabalhadores, mas estaremos formando futuros cidadãos. Portanto, a gente tem que se organizar e participar das decisões da nossa escola. Bom, nós já fizemos a nossa parte. Agora eu passo a bola para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!